Construção da Escola Ensino Básico Central Biquele e a Município Atauru, se dá que finaliza. Responsável no projeto de construção do edifício FON, na Escola Ensino Básico Central Biquele, Abraão dos Santos afirma. Tuir Tarzeto, projeto de construção da Escola da Féria, Remata e Afuna, em Agosto, Tina e Deném, em Beto ou em Louro, se dá que finaliza. Tamba falta pagamento fase da rua, Rússia e Ministério Educação, Juventude e Nudesporto. Abraão dos Santos atentou o contrato, projeto de construção da 15% rua no Recim-Lima, tem que finalizar o pagamento fase da rua, em Beto ou em Louro, o governo se dá o pagamento. Quando o projeto está em Tare, no momento, a gente acelera, o Recim-Lima acelera 25%. A gente está em Rússia, 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 em Rússia e Ministério Educação, Juventude e Nudesporto, construiu edifício, foi o orçamento Rússia no Recim-Lima, Sia-Liu. Noto o contrato a rua e a fula em Fevereiro, no remato e a fula em Agosto, Tina e Deném, em Beto ou em Louro, se dá que finaliza a obra referente. Rússia e o município de Atouro, Miguel Jesus, minha reportagem. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL e atingir a botão notificação. For comentário, no fai tuta, na mídia social Sira-Selec.